Se inscreve no canal Jota Atlético Mineiro O emoce você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Se o som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pro piseiro Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pro piseiro Vai dança assim pro piseiro Se joga no passinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Valeu, brisa, está Certo, tamo junto Obrigada, CJ Vem comigo, vem comigo Tiago Jonathan Amor Obrigado.